Fala galera, pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, mãe da Laís. Fala um oi, Laís. Gente, estamos preparadas pra ir pra sala de cirurgia agora. O soro tá acabando, provavelmente vão trocar. Não quero trocar. A tradutora desse hospital aqui já chegou, porque como é um assunto mais, tipo, que eu não tô habituada, ela vai fazer a tradução pra gente. Vai, vem pra cá. E é isso, gente. Bora acompanhar aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque eu já entreguei nas mãos dele a minha vida, a vida dela. E muito obrigada pelas orações de vocês aí do outro lado. Bora acompanhar essa aventura, porque vai ser uma aventura, gente. O menininho foi, acho que era meio-dia, uma hora, eu acho, não lembro o horário. Eu sei, eu lembro. Vai dar quatro horas da tarde e não voltou ainda. Cinco horas da tarde. Cinco horas vai dar agora. Agora é quatro horas, era pra gente ir três horas, então tá atrasado o tempo. Deixa eu ver o que é agora. Olha, era pra gente ter ido três horas, já é três e quarenta. E nada do menininho voltar. A mãe já até ligou lá pra perguntar o que que tá acontecendo. Ai, bom. Eu não sei se é bom ou é ruim ser o primeiro, sabe? Porque esperar também é bem ruim, né, gente? Meu Deus do céu. Enfim, Senhor, segura em minhas mãos, segura nas mãos nossas, né, filho? Né? Vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser, você vai voltar podendo tomar sorvete. Eu nunca mais vou poder tomar sorvete. Vai sim, se Deus quiser. Não vou não, porque eu vou ficar congelada. Você vai voltar podendo tomar sorvete. Eu vou ficar congelada. Podendo tomar água gelada. Eu vou ficar congelada. Poder tomar suco gelado. Eu vou ficar congelada assim, como uma estátua. Isso mesmo. Leva tudo na brincadeira. O importante é ser feliz, tá bom? Ai, viu? Bati na mulher, bati na mulher, né, mãe? Eu queria, né, mãe? Esse negócio aí eu não queria. Eu falei a verdade, né, mãe? Gente, papai veio. Trouxe algumas coisas pra mim. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, eu saí de casa na correria, peguei os documentos. De vez de pegar a da Laís, peguei o do Zach. Aqui, ó. Ele trouxe o documento da Laís. Que quando a gente tiver alto, eu vou precisar dele. Trouxe uma garrafa pra mim. Pra mim poder pegar água quente e fazer café. Trouxe uma garrafa pra mim poder pegar água ali no bebedor. O que mais que ele trouxe? Ai, a gente trocou o iPad. Eu dei o iPad com os vídeos pra ele postar pra vocês. E aí, enquanto isso, eu vou editando os vídeos novos. Pra não deixar o canal sem vídeo. Ah, deixa eu ver. O que que tem aqui dentro? Eu falei pra ele trazer um lamen pra mim. Que eu tô com vontade de tomar um lamen. Trouxe, gente. O que que é isso? Ah, eu pedi pra ele trazer sacola. Pedi pra ele trazer sacolinha pra mim. Pra mim pôr o lixo. Ele trouxe o lamen que eu pedi pra ele. E trouxe comida, gente. Ah, arroz, hambúrguer e acho que vagem. Deixei pra ele a marmita, ele trouxe pra mim. Ah, e ele trouxe chocolate. Só que ele não sabe que eu tenho um pacote aqui. Obrigada, papai. Te amo, tá? Olha, gente. Ele trouxe chocolate. Tá derretendo. Comprei um pacote pra ele. E um pra mim, pra trazer. Acho que é isso, gente. Vou comer um lamenzinho agora. Que eu tô com vontade de comer um negócio quentinho. Porque depois a Laís aqui eu não vou poder comer nada também. Eu tô fazendo jejum junto com ela, né? Vou sair escondidinha lá. Porque eu não tava aguentando mais. Parecia que eu ia desmaiar. Sem dormir, sem comer, não dá, né? Enfim, gente. Tô aguardando. Tô super ansiosa. Eu fiquei até o último minuto dela dormir lá. Entrei na sala de cirurgia. Eles não mostraram a agulha pra ela. Falei que ela tem medo de ver a agulha. O médico foi por trás. E aí colocou no negócio do soro já. E aí dormiu, gente. Caiu assim e dormiu. Ai, nossa. O coração da gente fica apertado. Tô apertado, apertado, apertado. Mas eu já entreguei nas mãos de Deus. E ele é o médico dos médicos. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Ela vai sair de lá curada em nome de Jesus. Beleza, gente? Gente, olha quem tá de volta. Eita, vou mostrar se é assim não, né? Babando até altas horas. Olha quem tá de volta, gente. Graças a Deus, tá tudo bem, galerinha. Ó, tá tomando pocari. É um soro pra hidratar. É isso aí, gente. Graças a Deus, deu tudo certo. É, só perdeu um dente. Caiu o dente da frente. Eles tiraram. Amanhã cedo eu disse que tem dentista. Aí a gente vai conseguir ver direitinho. Enfim. Tá respirando normal. Pulsação tá normal. Tá tudo normal. Graças a Deus. Né, filha? Né? Gente, ainda tá sobre o efeito da anestesia. Né? Que foi geral. Mas, opa. Tá babando. Calma, pode ficar nervosa. Já te falei. Calma. Calma. Calma, vai. Tira o quê? O que você quer tirar? Respirar. Respirar? Tá conseguindo respirar? Né? Calma, então. Não chora. Não chora. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Sim, mas tem um negócio de massa. Vai acabar o remédio também, ó. Aproveitar aí. Chamar a enfermeira, gente. Desde onde ela não tá conseguindo respirar. Ai, meu Deus do céu. Calma. Fica calma, tá? Fica calma. Senão a mamãe fica apavorada também. Você tem que ficar calma, tá? Por favor, calma. Fica calma, tá? Eu não sei se você pode se esforçar, filho. Você pode se esforçar? Pelo nariz? Você não consegue respirar pelo nariz? Fica calma. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Tá bom, cobre. Ai, tô cobre. Fica calma. Fica calma. Como é? 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 Fica calma. Fica calma. Fica calma. A gente não sente saudade. Nossa senhora. A gente sente saudade. 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 Você tem que ir devagarzinho. A gente está com medo. Você está conseguindo grie? Tem que estar com medo. Está doendo? Tem que estar com medo. Estou com medo? Onde que ta doendo? Fala com a mamãe Ai gente, ela não ta conseguindo respirar desde ontem Ta falando que ta doendo Onde que ta doendo? Mostra a palma com o dedo Com o dedo Ai que desespero Meu Deus do céu Fica calma, não pode ficar nervosa Se ficar nervosa você vai fazer Ai que doido O que você fala? Calma, ta bom? Não pode ficar chorando Quem fica formando catarro aqui Aí tampa tudo Seja forte, ta? Você é uma moça guerreira Certo? Você é guerreira Não pode chorar, não pode chorar Seja forte Seja forte Pode até me bater Mas não pode chorar Tá nervosa? Bate aqui na mamãe Bate aqui Bate assim Bate assim Chorar não pode Chorar não pode Chorar não pode Não forma catarro Coloca a catarro aqui e você não consegue respirar Cuspi Cuspi Uma sacola de lenço Porque ontem ela não conseguiu engolir saliva Ontem ela não conseguiu engolir saliva, gente Me deu um desespero Um desespero Porque não consegui engolir Hoje já ta melhor Então Já ta conseguindo engolir Então to atualizando vocês, ta gente? Ai meu Deus do céu Mas Foi melhor Porque essa noite aqui Nem ela e nem o rapazinho aqui Ela é Eles roncaram Igual Parecendo dois tratores Trabalhando a noite inteira Já ficaram mais calmos Tem que acalmar Igual o menininho Igual o rapazinho Você viu o rapazinho? Ta doendo dele também Tá? O rapazinho também ta doendo Mas ele ta calmo, ta bom? Agora ela já ta recebendo o remedinho Porque ela falou que ela ta com dor Então durante 15 minutinhos vai entrar esse remedinho aqui A Acerica 100ml ai de remedinho pra dor Falou que se não resolver Ai vai colocar um supositório Supositório pra dor Porque Ela não ta querendo beber nada Não ta querendo comer nada Nem parece a mesma pessoa de ontem Que tava falando que tava com fome Mas vai dar tudo certo Tem que ficar calma, ta bom? Fomos no banheiro agora Fomos no banheiro, gente O gatinho ta sendo a companhia Porque o gatinho Se aperta ele, ele fala E é isso, né filha? Vou colocar um desenhinho pra você agora Já tomou o remedinho Mostrei pra vocês aí Ela falou que agora deu uma passada Só que agora ela ta com febre Ta com 38 de febre E se Deus quiser vai dar tudo certo Gente, a operação foi boa Conforme tudo for acontecendo Eu vou contando pra vocês Né? Já aconteceu, né? Já retirou as amígdalas Enfim Já ta bem melhor Tá conseguindo engolir a saliva Eu vou atualizando vocês conforme tudo for acontecendo Né? Esse gato foi bom, ó O gato ta sendo uma companhia pra ela Porque conforme ela aperta, ele fala O pior já passou, né gente? Que era a ansiedade de operar Isso e aquilo Agora vamos torcer pra ter uma recuperação boa E rápida Muito obrigada pelas orações de vocês aí do outro lado Muito obrigada pela torcida de melhoras Graças a Deus a minha filha ta bem, gente Mãe, vocês sabem como é, né? Quem é mãe sabe como é Quem não é vai aprender ainda E vai saber Como é que é um dia Enfim, gente, é tudo uma lição Eu aprendi muita coisa com isso Deu sempre na frente A gente com a nossa força Não consegue nada E é isso, gente Vou deixando esse vídeo por aqui Vou tentar descansar Essa noite pra mim foi bem difícil Porque a gente teve que dormir assim, ó Com a cama inclinada Tô com muitas dores nas costas Vou tentar dar uma relaxada agora Conforme o médico chegar Tudo for acontecendo Eu vou contando pra vocês A dor passou, Laís? A dor passou? Tá um pouquinho ainda? Tá um pouquinho? Enfim, gente Tá conseguindo engolir a saliva Falei pra vocês aí Que a gente encheu uma sacola de lenço, né? De papel Porque não conseguia engolir, não conseguia engolir Não conseguia respirar Teve que colocar o aparelho pra poder respirar Já tá conseguindo respirar Então devagarzinho a gente Aí a gente vai chegar na vitória, né? Ó, beijão, bye bye Fiquem com Deus, fui